É possível se livrar do vício das drogas? Exemplos e pesquisas mostram que sim, embora o vício deixe marcas. Nós vamos conhecer histórias de pessoas que chegaram ao fundo do poço por causa do consumo de crack e saber como elas conseguiram reconstruir suas vidas. Lili e Dalvineide. Em comum, mais que o fato de serem mulheres. A luta contra o crack. Tudo começou com a minha situação da co-dependência, porque o meu filho era usuário de drogas. Depois que eu conheci o crack, eu me afastei do trabalho. Não queria mais trabalhar, só queria viver em função da droga. Lili usou drogas por 25 anos. Em 14 deles, o crack. Era 24 horas, eu usava droga e me associei a traficantes para conseguir a droga com mais facilidade. O crack me levou à total destruição. Foi presa, viu o irmão e um dos filhos morrerem em decorrência do vício. Perdeu o emprego, os amigos, a família. Encontrou no outro filho, incentivo. Quando ele começou a fazer faculdade, eu falei para ele que eu tinha muito orgulho dele. E ele falou para mim, mãe, um dia eu também quero ter orgulho da senhora. E isso, assim, foi um empurrão para que eu buscasse ajuda, para que eu mudasse a minha vida, porque eu queria dar orgulho para o meu filho. Desejo que ela colocou em prática. Há seis anos, Lili não usa drogas. Voltou a estudar e faz planos para o futuro. Eu tenho o propósito de fazer serviço social, porque eu quero ajudar outras pessoas. Depois, Dalvineide lutou para tirar o filho do vício. O rapaz conheceu as drogas aos 16 anos e aos 21 já era usuário de crack. Ele passou para o crack e aí ficou muito pior as coisas. Porque às vezes a gente some as coisas dentro de casa e muitas vezes é o próprio filho que está dentro de casa que está tirando as coisas. O passo para a mudança veio quando ela decidiu expulsar o filho de casa. Ele foi e ficou dois anos, um ano e pouco, para fora de casa. E depois ele ligou pedindo ajuda, porque ele estava sendo ameaçado onde ele estava. Então isso foi a gota que faltava para entornar, para ele buscar ajuda. O filho de Dalvineide está há quatro anos sem usar drogas. Mora em uma comunidade terapêutica ajudando outros dependentes químicos, enquanto ela auxilia mães, vítimas do crack. As mães chegam ali e já falam mesmo, se eu vim para chorar, eu vim para falar. E muitas vezes a gente passa duas horas e meia ali só ouvindo aquela mãe. Porque ela precisa de um ouvido, precisa de um ombro, um amigo, para chorar. Estudos do Ministério da Saúde apontam que existem hoje no Brasil cerca de 370 mil usuários de crack. Destes, cerca de 14%, o que equivale a aproximadamente 50 mil, são crianças e adolescentes. A maior concentração de usuários da droga está nas capitais da região sudeste, onde o consumo é feito em 80% dos casos em locais públicos. Um problema social e de saúde pública. Este médico explica que os efeitos da droga vão de alterações no humor à perda da capacidade cerebral. No caso, as pessoas que fazem a overdose dessas drogas também podem ter complicações gravíssimas, como na infarto do miocárdio, até parada cardiorrespiratória e morte. Bom, essas mulheres que nós conhecemos nessas reportagens, elas derrubaram o mito de que o crack é uma luta perdida. E isso nos ensina bastante. E para estimular mais famílias a lutar contra esse problema, nós vamos conversar com a Raquel Martins Pinheiro, que é diretora do Centro Mineiro de Toxicomania. Raquel, muito bem-vinda ao Jornal Minas. Tudo bem? Bom dia, obrigada. Em comum, essas famílias estão muito cansadas, muito desmotivadas, chegam ao limite. A gente viu que a Dominique chegou a expulsar o filho de casa. A gente sabe que é uma luta extremamente difícil, que mexe muito com o emocional. Por isso, eu gostaria de saber qual que é a orientação mais importante para essas famílias que estão se declarando desesperadas, Raquel. Procurar ajuda. Essa ajuda é possível no serviço público, nos CAPS, que existem no Estado inteiro. Nesses serviços, as famílias também são atendidas. Se não conseguir o CAPS, procura o CREAS. Se não conseguir o CREAS, procura o CRAS. Procurar ajuda para que alguém possa atender essa pessoa, atender essa família, dar suporte a essa família, dar apoio, dar o ombro, como disse a moça. E que vai se tentar negociar o tratamento. O tratamento precisa ser negociado. Porque a gente tem que parar de acreditar que sozinhos nós vamos conseguir vencer essa luta. Em conjunto é muito mais fácil. É fundamental que o próprio usuário queira fazer alguma coisa em direção a parar de usar. Mas mesmo se ele não quiser... Se ele não quiser parar de usar a droga, tem outras coisas que a gente pode ir acolhendo até que ele vá em direção a isso. Por exemplo, os consultórios na rua, que tem em Belo Horizonte, parece que tem quatro, três ou quatro, eles são serviços que prestam este serviço. Eles não vão para a rua para tirar o usuário. Eles vão para atender... Começar... Eles vão para atender a saúde. Para atender a saúde. E quando a pessoa começa a se cuidar, quando ela começa a perceber que é possível ela ser atendida no serviço público, que é possível ela se cuidar, muitos deles acabam aderindo a um tratamento para interromper. Então vamos passar para a próxima pergunta. Como é o tratamento? Ele é gratuito? Ele é demorado? Varia de caso a caso? Exige internação? Como é que ele é feito? Ele varia de caso a caso. A política do Ministério da Saúde não prevê internação para tratamento. Ela prevê várias ações que vão desde esse consultório na rua, por exemplo, que é o momento em que a pessoa não pensa em buscar ajuda. E neste momento, mesmo assim, ela tem o direito de ser atendida, então ela é acolhida naquilo que ela precisa. Muitos daí, como eu disse, acabam fazendo a demanda de tratamento. O ponto intermediário são os CAPs, em Belo Horizonte existem quatro, um do Estado, que é o Centro de Toxicomania, e três da Prefeitura. A gente tem até o endereço do centro, eu queria que a gente colocasse para informar que é no Santo Efigênia, aqui em Belo Horizonte, mas também nós temos endereços no interior. O CMT é do Estado, mas essa é uma ação, os CAPs são serviços que devem ser abertos pelos prefeitos, pelas prefeituras. Toda essa parte, o consultório na rua, as urgências, o Centro de Atenção Psicossocial, internação em alguns hospitais para desintoxicação, esses serviços que são do SUS são totalmente gratuitos. Claro, muito bem. Agora, por que é tão importante não interromper o tratamento? A gente viu que tem um problema muito sério, é preciso decidir que vai começar o tratamento, e até o fim, né, Raquel? Sim, porque na verdade ninguém sabe qual é o motivo que está por trás da droga. O fato da pessoa se tornar dependente não é a droga que faz a pessoa dependente. É alguma coisa que aconteceu antes dele usar a droga. Verdade. Alguma coisa que fez com que ele achasse que a droga é uma saída para a vida dele. Então, são coisas às vezes difíceis de você, de um terapeuta ou de alguém chegar neste ponto, né? Então, é demorado por causa disso, porque a causa do uso da droga é que precisa ser atingida. E ela demora um pouquinho mais para você atingir. Ninguém está dizendo que é simples, mas que é possível, né, Raquel? Claro que é possível. Tá certo. Então, muito obrigada pelas suas informações, sucesso, um bom trabalho para você. Obrigada. Agradeço a oportunidade.